Eu tô nervosa um pouco ainda, né? Porque é algo que a gente não tá esperando Até não tá o costume Eu nunca fui de viajar assim de avião Primeira vez na minha vida, mas Deus está comigo Tudo, todos os desafios que eu tenho sofrido Desde o dia que eu recebi o convite Eu fui testar Eu tô sendo testada E agora, desse jeito Foi um perigo, sobrevivi Tô continuando, tô continuando E vou com permissão E antes, isso é pra minha família E vai chegar essa notícia aí Eu tô bem, tô um pouco nervosa Eu não fiquei de moto Foi fantástico, Deus que eu adorei Mais uma vez, Deus na minha vida Quando eu penso que eu vou cair, vou demorecer Deus sempre faz algo pra me mostrar Que Ele é da minha vida E hoje Ele mostrou mais uma vez Estou firme e forte Eu cumpri a missão do Presidente Quanto com todos Eu sei que a firme tem sido fácil Tem sido levantado Muitas calúnias contra mim Mas Deus tá mostrando quem eu sou Por que que eu fiz E sabia pra Ele deixar mais forte Pra enfrentar todos E minha filha Deus está comigo Glória a Deus Peço que vocês continuem orando por mim Pela minha família E que nada vai fazer com que eu desista Estou firme e forte no propósito E missão dada pra mim É missão cumprida E eu vou chegar em 15 de novembro Vencedora Glória a Deus